Chegando aqui pra falar de um produto, galera, que é uma solução que resolve qualquer problema de algumas coisas que você teria que comprar de novo. O que acontece? Esse produto aqui, ó, ele é a solução. Comprei esse produto na minha cidade aqui por R$ 7,00. Pensei, será que resolve mesmo? O que acontece? É pequenininho, já gastei bastante, mas resolveu muitas coisas que eu ia gastar muito mais. A viseira do meu capacete se partiu, daria R$ 18,00 só à frente. Eu dei um pontinho com isso aqui, uma botinha, e aí solução resolvida. É, partiu, partiu, um prático ressecado, eu colei, colei um pedaço de louça que tinha se partido, né, louça. Falei, resolveu. Então, muitas coisas que estavam tendo dificuldade de ser resolvida. Quando eu comprei ele aqui, inseguro em comprar, achando que isso seria uma cola mais, uma cola menos. Não é não, galera. Isso aqui tem solução mesmo. Isso aqui resolve. Isso aqui é barril dobrado. Se vocês gostaram da ideia de algum problema que vocês estão precisando resolver, galera, esse aqui é a base. Gostando dos conteúdos, galera, se inscreve no canal, dá um like, aperta o sininho. Um bom dia de domingo para todos, galera. Hoje mesmo, agora, à frente do comércio ali, eu apertei o parafuso em uma frente de um módulozinho, em frente, né, o número da casa, a residência do comércio. E ele se partiu. Não aguentou a pressão, porque é, né, vidro. Então, partiu. Botei aqui de um canto a outro, esperei alguns minutos para secar e botei no lugar. À frente da casa está ali agora, sem nenhum problema. Então, sempre está ao meu lado, dentro da gavetinha ali, porque ele agora anda sempre comigo, porque ele é a solução. Até no vídeo anterior aí, eu fiz uma colagem de uma sandália, mas esse vídeo ainda eu não coloquei, porque os aplicativos estão ficando cada vez mais exigentes. A gente faz o vídeo com todo o amor, quando a gente tenta botar para instalar os nomes e tal, todo aquele processo, para a gente conseguir conquistar novos inscritos, as pessoas curtiram o nosso vídeo. O aplicativo roda, 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 mas não carrega. Aí a gente sabe que agora tudo está sendo a base do dinheiro. Então, esses aplicativos grátis, a maioria não estão funcionando. Se você está passando por o mesmo problema que eu, dá um likezinho, inscreve no canal. Até a próxima. E lembre disso aqui, de solução para o problema de vocês, resolve mesmo, galera. Alex assina embaixo.